Olá, meus amigos! Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer uma dúvida muito comum. Você sabe quando é obrigatório utilizar o termo de contrato mesmo, o contrato administrativo que as duas partes assinam, e quando a administração pode simplesmente substituir esse termo de contrato por uma nota de empenho, ordem de compra, autorização de serviço, de compra, enfim. Pois é, antes de eu responder essa dúvida super comum, eu já estou deixando aqui embaixo, no link desse vídeo, uma série, um volume de um e-book chamado Diagnósticos em Listações, onde eu vou trazer toda a fundamentação legal, tudo desenhado para o que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então, eu vou te explicar a resposta, mas toda a fundamentação, todos os requisitos vão estar nesse e-book. Então, é só clicar aqui embaixo, você vai baixar totalmente gratuito para você ter em mãos aí, anexar no seu processo, apresentar para essa autoridade competente, sempre que alguém pedir, vai estar aí, então, toda a fundamentação. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, é assim, pessoal, não importa se você fez uma contratação direta, se você fez uma concorrência, uma tomada de preços, um convite, um pregão, a gente vai seguir sempre para contratos, a lei 8666, e qual é a determinação? Se, por exemplo, você vai fazer uma compra, e a sua compra, ela passar de 176 mil reais, você vai ter que fazer o termo de contrato, o contrato administrativo propriamente dito, assinado por ambas as partes, tá? Com valores menores que esse, você pode substituir por uma nota de empenho, uma ordem de serviço, o instrumento hábil que você utiliza aí no seu órgão, na sua entidade, para substituir o termo de contrato. Então, é realmente pelo valor, porque na legislação a gente vai encontrar a seguinte orientação, olha, independentemente de ser uma contratação que nasceu de uma licitação por qualquer modalidade, ou uma contratação direta, a partir do valor da tomada de preços, você tem que fazer o termo de contrato. Antes desse valor, você não precisa fazer o termo de contrato, você pode utilizar e substituir por um desses instrumentos hábeis que servem para substituir o termo de contrato, que é a nota de empenho, ordem de compra, autorização de serviço, por aí vai. Agora, tem uma exceção. Se a sua compra, você vai fazer uma compra, e é entrega imediata integral daquela compra, que não tem nenhum tipo de obrigações futuras, daí, independentemente do valor, a lei autoriza que você, então, substitua o termo de contrato por essa nota de empenho, ordem de compra, por esse instrumento hábil aí, similar, tá? E se for registro de preços, a ata de registro de preços, você vai considerar esse valor a cada solicitação. Então, depois que a ata está pronta, a cada solicitação, vai passar de R$ 176 mil? Sim, vai passar. Eu faço o termo de contrato. Não vai passar? Não preciso fazer. Só faço a nota de empenho, ordem de compra. Então, a regra geral, sempre no registro de preços, é a gente utilizar realmente os instrumentos hábeis, tá? Só que tem uma condição. Quando você substitui pela nota de empenho, por exemplo, a nota de empenho não traz todos os requisitos daquele negócio. Como que vai ser a entrega? Qual que vai ser o modo de fornecimento? O modo de execução? Por isso, você tem que incluir um termo aí na sua nota de empenho, que eu deixei na página 8 do e-book, que está aqui embaixo. É só clicar aqui embaixo, faz o download do e-book, lá na página 8, eu deixei a condição, o que você tem que incluir aí nesse seu instrumento hábil que vai substituir o termo de contrato. Não esqueça de deixar o seu like aqui, deixa o seu comentário, se você gostou de vídeos como esse, respondendo a perguntas frequentes. E um grande abraço para você, da professora Flávia.